Temos que ter muito cuidado para não sermos vistos. Claro, se formos pegos isso dará início a uma guerra. É, e como o nome da missão diz, tudo que vemos temos que falar. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. As tropas estão se movimentando. Vamos voltar antes que nos avistem. As tropas estão se movimentando. As tropas estão se movimentando. As tropas estão se movimentando.